Saudosa maloca, maloca querida, tim-tim do que nós passemos, que é feliz de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, tim-tim do que nós passemos, que é feliz de nossa vida. A ideia de fazer uma manifestação artística em relação ao que aconteceu no Pinheirinho é para tentar chamar a atenção da mídia, para que a mídia comece a fazer o trabalho dela, que é explicar para o povo o quanto foi inconstitucional a desocupação. E a gente ficou bem incomodado com a situação, porque a gente não concordava com o que foi feito. Então a gente se reuniu para fazer hoje uma manifestação performática, uma manifestação artística que representasse o que aconteceu. E a gente acha que pela arte, ao invés de só o manifesto, você consegue trazer as pessoas para o nosso lado. E a ideia é essa, trazer o público, o povo, para esse lado, para ele descobrir, para ele se informar a respeito do massacre que aconteceu e que toda a mídia escondeu. Os políticos vêm mandando a polícia tocar para a frente, a gente vai bater, e passa em cima dos pinheirinhos, os pinheirinhos tudo caem. E a gente pretende que essa ação continue, a gente vai buscar outras vertentes para isso, a gente vai buscar outros encaminhamentos para que isso aconteça e que isso ganhe força. E a ideia é continuar fazendo esse tipo de ação até que a população se revolte. A gente vai buscar outras vertentes para que isso aconteça e que isso aconteça e que isso aconteça. Obrigado.